Mas sempre que sentia medo, ele secretamente pegava a gaita no esconderijo, tocava uma música e viajava naquele devaneio, sentindo a sensação familiar de felicidade e conforto, aquele bem-estar estranho e eufórico. Eu li Ecos. O livro Ecos foi escrito por Pan Munhoz Ryan e publicado nos Estados Unidos em 2015. A história inicia com uma pequena fábula envolvendo princesas, maldições e um objeto mágico, uma gaita de boca. Em um desdobramento da narrativa, esse instrumento musical acaba vindo parar no nosso mundo e ao longo de uma década vai pertencer a três pessoas diferentes. Nós vamos acompanhar esses três personagens e descobrir de que forma a música transformou a sua trajetória. A primeira história pertence ao Friedrich. Ele é um garotinho alemão que vive no período entre guerras. Essa é a minha história favorita, porque ela acontece no momento imediatamente anterior à ascensão de Hitler ao poder. Então nós vemos as ideias do nazismo se firmando, influenciando, contaminando a população alemã. É um período em que ser diferente é um grande estigma. E o Friedrich é diferente das outras crianças. Ele tem uma grande marca de nascença no rosto, que é vista como uma deformidade. Em uma sociedade obcecada por ideias de perfeição, ser diferente é correr um grande perigo. A segunda história é a do Mike. Ele vive em um orfanato na Filadélfia, juntamente com seu irmão mais novo. Os dois sonham pertencer a uma família, ter um refúgio, uma vida mais simples, mas as coisas insistem em dar errado. E é na música que o Mike encontra algum consolo, algum amparo para sobreviver às adversidades. E finalmente nós temos a terceira história, que é a da Eve Maria. Ela se muda para a Califórnia durante a Segunda Guerra Mundial. O seu irmão é enviado para a Europa, enquanto ela própria precisa lidar com uma sociedade extremamente segregacionista, que a humilha devido à sua ascendência mexicana. Apesar de ser uma musicista talentosa, muitas pessoas, incluindo seus pais, têm dificuldades em reconhecer o seu talento. Então são três histórias distintas, mas com elementos em comum. A gaita, a música, a arte como redenção. Não são histórias lá muito originais, nem me chamaram atenção pela forma, pelo texto, mas são histórias bonitas com personagens bem construídos. Eu preciso dizer que eu estava gostando mais do livro antes do final. Simplesmente porque a narrativa me parecia mais corajosa. A música não era apresentada como uma solução mágica. O mundo não se tornava melhor devido à presença da música. De forma alguma, a música tornava os personagens mais fortes. E eu gostei dessa representação. A música como fuga, como respiro, mas também como identidade, como empoderamento. E por isso eu fiquei um pouco decepcionada com as 15 ou 20 últimas páginas, quando tudo é resolvido de forma bastante conveniente, né? É quase um música ex-máquina. Mas enfim, às vezes é bom ter um final feliz. Edição muito linda da Dark Side. Duas pessoas me pararam no metrô para perguntar que livro era esse. Ficaram impressionadas com a capa, com as cores. Olhem essa folha de guarda, que coisa mais linda. Então nós temos aqui, sem dúvida, um forte candidato a se tornar a minha edição favorita do ano. Grande beijo e até a próxima.